MÚSICA 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 PEDES ACHAR ESTRANHO UM PLANHO ALEMENTAR AGORA QUE TENTAS JÁ ESPITAR DE TE DESMUNDAR SÉ QUE AQUI HÁ DIFERENÇA E NÃO PORQUE SÁ O QUE VOU ENDAR MÚSICA 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 FALTA DE TODO PARA NOS ACRUTAR ME SEM NO TAR OU TEMPO ME AYUDAR ME AQUI SEJA SE DESFAZ Contendo o teu médio e o braço perde a tua conexão Vai no fundo a mim, me recordar o que é ti e te prestar atenção Ao que há de lutar Vêes achar estranho, não empanho de me evitar Agora que te estranho já, tenho que te desligar Sempre que há diferença e não perdi, só vou lembrar Hoje fiz teu oposto, agora não gosto mais pra ficar Agora que te estranho já, tenho que te desligar